Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem com vocês? Hoje vamos responder algumas perguntas que vocês mandaram para mim aí pelo nosso canal do YouTube. Só vou pedir desculpa para vocês, vocês vão notar que eu estou um pouquinho fanhoso, entupido, que eu estou um pouquinho resfriado hoje, mas vamos seguindo em frente, tá? Vocês estão mandando perguntas para mim em determinados vídeos, pedindo conselhos, tirar algumas certas dúvidas, ou até mesmo fazer pedidos de novos vídeos. Eu separei algumas mensagens que vocês enviaram para mim, e eu vou pegar e responder algumas. Hoje eu vou responder cinco perguntas, e como minha professora sempre falava, a dúvida de um pode ser a dúvida de todos. Deixa eu começar falando sobre o banho de louro, tá? Essa nossa amiga mandou uma pergunta a respeito desse vídeo que está aparecendo na sua tela. Também, todos os vídeos que eu falar, está na descrição aqui do vídeo, o link para você depois dar uma olhadinha nesse vídeo. A nossa amiga Paula Sorte perguntou, gratidão, sei que você falou que é do pescoço para baixo, o banho, né, que eu falei, mas existe algum problema se fizer o banho, né, da cabeça para baixo? Pois acho mais potente da cabeça. Olha só, quando eu falo que é do pescoço para baixo, é porque a gente sempre fala que a erva é quente, tá bom? Tem pessoas que podem pegar e utilizar essa erva quente na cabeça, pode, não tem problema nenhum. Mas aí a gente fala que é banho de fundamento. O que é banho de fundamento? E aquele banho, por exemplo, eu sou filho de Ogum, eu posso tomar um banho de arueira, por exemplo, da cabeça para baixo. Você, por exemplo, que é filha de Oxalá, ou de Oxum, você não pode tomar banho de arueira da cabeça para baixo, tá bom? Porque senão pode iquizilar você, ou seja, negativar, é um banho muito forte para a sua cabeça. Mas então, como que então você pode tomar e eu não posso? Porque o banho de fundamento, o jogo de buses viu que eu sou filho de Ogum, e o meu fundamento, ele pode e autoriza eu tomar esse banho de erva quente na cabeça. Como eu estou falando aqui para milhares, milhões de pessoas, eu não tenho como saber quem é filho de quem e qual o fundamento de cada um. Então, eu aconselho a não tomar esse banho da cabeça para baixo, tá? Tomando o banho da cabeça para baixo, pode ocorrer várias coisas. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que quando tomam banho da cabeça para baixo de uma erva muito quente, a pessoa fica com uma certa coceira na pele, ela começa a abrir até feridas na pele. Tem pessoas que ficam com uma dor de cabeça muito forte, a cefaleia, né? Fica com uma dor de cabeça muito impactante. Ou, às vezes, a pessoa pega e se sente muito mal, enjoada. Isso daí são todas as quizilas, a maioria das quizilas que acontecem. Quando vocês pegarem e escutarem quizila, é o negativo, negativo, é o que acontece no negativo no seu caminho, tá? Na hora de você pegar e fazer algum tipo de fundamento. Então, evite tomar o banho de louro, que é o banho de louro é uma erva quente, ou evite tomar da cabeça para baixo. Agora, se o jogo de búzios do seu zelador de santo, da sua zeladora de santo, falou assim, pode tomar da cabeça aos pés, aí sim, não tem problema, você pode tomar. Vamos lá, então. Seguindo a segunda pergunta, agora essa nossa querida amiga mandou a respeito desse vídeo também, que está aparecendo na sua tela, falando sobre boldo. É a família Miranda Oficial. Um abraço à família Miranda. Ela fala, Oi, boa noite. Gostaria de saber de um detalhe sobre este banho. Que me encomendaram esse banho e pediram para eu tomar do mesmo jeito que você ensinou. Só que no final, acenderam uma vela, encheram um copo com água e colocaram acima da cabeça, no lugar alto, rezaram um Pai Nosso e uma Ave Maria sete vezes. Você confirma? Confirmo. Tá bom? Ou simplesmente a pessoa te indicou para tomar um banho de boldo, para limpar o seu ori, para limpar o seu corpo. E logo após, a pessoa pediu somente para você acender o seu anjo da guarda. Quando você acende o seu anjo da guarda, você coloca um copinho de água ao lado, né? E você coloca sempre no local acima da sua cabeça. Se não tiver algum local acima da sua cabeça, você pode colocar em um local bem afastadinho, tá? Olha, atenção, não coloque vela do anjo da guarda no banheiro e nem no quarto onde você dorme, tá? Coloca um lugar mais reservado. Coloca, se possível, acima da cabeça. Se não der, coloca um local reservado, tá bom? Coloca lá sua vela, seu copo com água. A pessoa pediu para você rezar o Pai Nosso e a Ave Maria. Não tem problema, pode ser o Pai Nosso, pode ser a Ave Maria, ou pode ser uma reza mesmo que você tenha guardada ali da sua família ou no seu coração. O que você tem que fazer sempre é fazer essa reza, né? Fazer uma reza, entrar em comunhão com o Ser Superior, para cada vez mais pedir um pouco de proteção e caminhos, e acima de tudo, luz para a sua vida. Mas eu confirmo sim, tá perfeito. Vamos então à nossa terceira pergunta. A terceira pergunta é da nossa amiga Sueli Soares Barreto. Ela pergunta qual o sentido da vela. Ela está perguntando o sentido da vela a respeito de um vídeo que eu fiz, que é um short, né? Que é um vídeo curtinho, falando sobre como fazer seu banho de boldo, como você vai macerar o banho de boldo. E logo no princípio do vídeo, eu coloco e mostro uma vela branca. Aí a pessoa pega e fala assim, mas acender a vela branca? Aí ela está perguntando qual o sentido de acender a vela branca. Eu vou mostrar para vocês aí o vídeo, mostrando aí para vocês aí na tela esse short, tá? Aí está aí, ó. Uma vela branca, que eu falo, é para você acender antes de fazer o banho. Um litro de água, um pote claro, pode ser claro ou pode ser transparente também. 10 folhas de boldo. Eu aqui, perto daqui da piscina, eu tenho um pouquinho de boldo. Eu sempre pego dali, tá? E você pode aumentar para 20 ou 30, não tem problema, tá? E assim que você vai macerar, olha lá. Eu vou tirando as folhas, colocando na água. Ela vai ficando molhadinha ali. E aí sim eu vou começar a esfregar a folha de boldo. Olha como que a coloração da água vai mudando. Ela vai ficando um pouquinho mais esverdeada, começa ficando amarelinha. E depois ela fica mais esverdeada. Lembrando que o banho de boldo e o banho macerado não pode ser coado, tá? Você vai pegar e vai deixar desse jeito. Terminou de macerar, você vai tomar desse jeito da cabeça aos pés. Está aí o vídeo que eu falei, que era o short que eu gravei para o YouTube, mostrando como faz o banho de boldo. Mas qual é o fundamento da vela? O fundamento da vela é porque quando a gente está macerando algum banho, quando a gente está fazendo qualquer tipo de maceração da erva, a gente tem que estar pedindo autorização para o orixá Agué, tá bom? O orixá Agué, que é o dono de todas as folhas medicinais das matas, ele está pedindo luz, está pedindo caminho a ele. E ali a gente está no momento que a gente está transferindo energia, a gente está macerando o banho. Temos que ter luz do nosso lado, tá? Nós temos que ter uma certa proteção e também nós temos a permissão do orixá das matas Agué. Então a gente acende uma vela para pedir proteção, autorização e para ajudar na transferência dessa energia. Sempre que a gente for macerar um banho, a gente sempre acende uma vela. Na nossa casa de candomblé, na casa que eu pertenço, que é lá no Rio de Janeiro, sempre que a gente vai fazer algum tipo de banho, acende sempre uma vela ao lado, ok? E continuando, a quarta pergunta mais uma vez sobre banho de boldo também. O pessoal sempre pergunta muito sobre os vídeos do banho de boldo. A Kátia Esteves perguntou, eu quero saber se o banho de boldo abre caminhos para emprego. Eu vi uma pessoa no YouTube falando que sim, mas que para isso tem que tomar banho de boldo toda semana. Eu não sigo o que ela fala, tenha dúvidas. Se ela aprendeu dessa forma, que abre os caminhos para emprego, banho de boldo, então não tem problema, mas vamos lá. Banho de boldo é uma energia que a gente extrai ali daquela plantinha para lavar o nosso ori, para limpar, para acalmar a nossa cabeça, para dar uma certa paz. Não é abertura de caminhos. O banho de boldo pode ser utilizado com combinação com algum tipo de ervas para abrir caminhos, sim. Mas lembrando que o boldo é uma erva fria, ela vem para apaziguar. Ela não vem para dar ação às coisas, para abrir algo, entendeu? Mas a gente pode sim pegar, utilizar ela com outro tipo de erva, sim, para pegar e dar aquela energia de abertura de caminhos e também acertar, apaziguar, para evitar dar aquele estouro, né? Você colocar uma energia muito quente na sua cabeça. Vou dar um exemplo. A gente pode pegar e utilizar muito uma erva chamada abre caminho, do pescoço para baixo, e logo após utilizar o boldo. Por quê? Abre caminho é uma erva muito quente, muito forte. E aí depois você protege o corpo com boldo. Mas o banho de boldo, somente o boldo, ele não tem propriedade para abrir o caminho, para arrumar emprego, para lhe dar uma, abre aspas, vitória na sua vida. As ervas que eu posso lhe indicar seriam a erva guiné, abre caminho, para raio, arueira, assim por diante, tá bom? São ervas mesmo de abertura de caminho. São ervas que vêm muito, ó, do papai Ogum, tá? Pode ser utilizado também ervas também de Oxóssi, são ervas de abertura de caminhos. A erva, a plantinha, né, boldo, ela vem no caminho de papai Oxalá, que seria a paz, a ternura, a calmaria, a criação de algo novo, você gerando algo novo, assim por diante. Mas boldo, somente boldo, ele não tem essa propriedade de pegar e abrir caminho e conseguir para você um novo emprego também, né? Para conseguir um novo emprego, você tem que levantar também, né? E falando da nossa última pergunta, hoje que a gente separou, é da nossa amiga Ana Lúcia, ela fala, muito grata pelos ensinamentos, você poderia ensinar um banho para liberar a criatividade? Faço artesanato e ultimamente estou sem inspiração. Banho ótimo para você pegar e criar, para você abrir mais a sua parte de inspiração, criatividade, daí por diante, seria você utilizar o banho de alecrim. O banho de alecrim, ele pode ser tomado, ele é bom para ser tomado da cabeça aos pés, tá? 5 ramos de alecrim, 1 litro de água, temperatura ambiente, macera, banho da cabeça aos pés. Outro banho também é anis estrelado, mas o anis estrelado você vai fazer em fusão, são 2 litros de água, coloca para ferver, abriu fervura, apaga o fogo, 6 anis estrelado, deixa baixar a temperatura, banho do pescoço para baixo. E outro banho também que eu posso indicar para você, você pode fazer até um combo, tá? É muito bom esse banho que é utilizando saião e colônia, tá? Aí você coloca 2 litros de água, você vai colocar 5 folhas de cada erva, 5 folhas de saião e 5 folhas de colônia. Você vai rasgar elas todinhas e colocar nos 2 litros de água. Temperatura ambiente, vai macerar e esse banho é da cabeça para baixo. Utilize também muito incenso doce, pode ser utilizado incenso de erva doce, pode ser utilizado incenso de canela, também é o momento que você está buscando a sua criatividade ou inspiração. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Separei 5 perguntinhas. Se você tiver também dúvida, coloca aqui no nosso chat, aqui no nosso vídeo, qual a sua pergunta, qual a sua dúvida que você tem. Peço desculpa que hoje o vídeo foi bem corrido mesmo, que eu estou com uma alergia violenta aqui, eu não estou conseguindo nem respirar direito. Mas logo, logo estaremos com um novo vídeo aí no ar, tá bom? Não deixe de se inscrever, de compartilhar e curtir o nosso vídeo. Um grande beijo para todos e para todas. Fiquem com Deus. Saúde e paz. Tchau, tchau.